Olá galera tudo bem com você para você que tá chegando agora seja muito bem no canal para você que não é inscrito já se inscreva para você que não me segue lá no Instagram já segue para tá pegando dicas lá tá certeiras a galera olha essa banca de cliente aqui ele colocou 100 reais aqui nesse jogo aqui ó olha essa odd aí 2 e 75 é só de olha para vocês ver quanto que ele já pegou nessa odd aqui galera beleza é ok já vai para 260 reais mais um ponto aqui ele vai ganhar 275 só numa jogada galera ele tá ganhando aí 175 reais de lucro beleza olha para vocês verem pronto agora vou recolher olha aí galera é só odd tá por isso que eu falo tem muitas estratégias aí sim boas para você estava ganhando dinheiro aí nas casas de aposta vou atualizar aqui e olha 275 reais tem muitas estratégias aí galera para você está ganhando dinheiro aí com casas de aposta então por isso que eu falo é procura mais saber sobre esses esportes aí que vocês vai ter resultado aí beleza é dá para você tirar a renda em boa o que vocês ganham no mês aí trabalhando com os outros nesses esportes aqui galera vocês ganhar tem nenhum dia olha o quanto esse cliente já ganhou aí só em uma entrada 175 reais se ele fazer mais umas duas três entradas aí ele já faz uns mil reais aí brincando colocando a banca toda com esse tipo aqui de alavancagem então é muito bom então aí esse esporte aí para você estar lucrando aí beleza esquece mais um pouquinho de futebol pula mais para essa parte aí de jogo em dupla que a chance para você vem aí é mais certeira aí beleza já me segue aqui já desse o like vamos bater aqui sem likes para me trazer aqui um vídeo passo a passo mais como vocês faz para estar postando aqui dessa forma beleza vamos bater sem likes batendo aí vou trazer o segundo vídeo aí beleza se inscreva no canal me siga no instagram tá na descrição do vídeo tchau fui e até a próxima